Música Já são mais de 30 anos atuando no mercado de reabilitação oral. A clínica fundada pelo doutor Reginaldo Migliorança já tratou mais de 5 mil casos. Não, aqui na clínica eu sou obrigado a trabalhar com todo tipo de especialidade, porque, por exemplo, se você vem aqui para fazer um implante e precisa obturar um dente, precisa tratar um canal, então aqui na clínica eu tenho tudo, eu faço tudo aqui na clínica. Mas o meu foco maior é o desdentado. Os trabalhos são reconhecidos em todo o mundo e o profissional já recebeu nomeações pelas universidades de Oxford e Cambridge, na Inglaterra. Os pacientes que procuram o trabalho sempre saem satisfeitos daqui. Esse tratamento feito aqui pelo doutor, com certeza ele vai me trazer muitos benefícios, em todos os sentidos. Sentido pessoal, autoestima e tudo mais. Então esse tipo de trabalho é muito importante, porque muda completamente a vida das pessoas. Mexe muito com o emocional, as pessoas rejuvenescem, ficam mais felizes. Para conquistar a confiança e o respeito entre os pacientes, o doutor Reginaldo trabalhou e muito para chegar até aqui. Hoje a clínica já é conhecida até entre as celebridades. Esse livro, por exemplo, é o primeiro no mundo sobre o assunto do qual ele se especializou. Um trabalho do qual se orgulha muito. Então, esse livro veio de trabalhos. A gente começou a trabalhar com desdentados, como eu te disse, por causa de alguns problemas que eu tinha na família, com minha mãe. Então esse livro saiu aqui de dentro do consultório. E eu espero que esse livro ainda seja um benefício muito maior. Com tantos anos de dedicação, a técnica aprimorada pelo dentista continua abrindo portas para quem quer ter de volta o sorriso na boca e se sentir feliz em todos os momentos da vida, sem se preocupar com aquele incômodo da prótese. O que a gente faz aqui é devolver dentes fixos, definitivos, comprovadamente devolver função às pessoas. Dizer, ó, esse é o grande sonho da minha vida. É voltar a ter dente, voltar a comer, voltar a sorrir, voltar a me socializar com as pessoas. Então esse é o meu trabalho, esse é o foco maior do meu trabalho. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.